Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Minecraft 4, bora jogar? Boa galera, hoje eu tô com essa rosinha aqui na... no pé da ouvida aqui, mano, tipo... Amante latino espanhol, como vai amigo? Eu sou um amante latino, ou não, né, ou como uma portuguesa, né? Sei lá, velho, quem que usa... tem características, tem pessoas, tem culturas que costumam usar esse tipo de coisa, né, mano? Ah, essa rosinha na orelha, vários lugares usam. Tava aqui vendo umas fences, galera, pra gente poder colocar ali em cima ali. Ó, fiz uma live, tá, lá na StreamCraft, pra quem não sabe, a gente faz live todo dia lá na StreamCraft. A gente nasceu essa galinha aqui, eu trouxe dois villagers pra morar aqui comigo, só que só tem um, cara, o outro não sei onde tá, velho, o cartógrafo. Aqui ainda não arrumei, tá? Tem que arrumar ali o coisa, tem que ir lá no Nether, lá, e ficar farmando o Blaze. E aí a gente fez a live, certo? A gente finalizou algumas partes que vocês tão vendo aqui, e a gente fez principalmente isso aqui, ó. Fica aí dentro aí, ô jubilu. Tem que cortar esse portal aqui, maldito. A gente fez o jardim, galera, ó que legal. O que vocês acham? Ó o jardinzão. É que eu fiz tudo em live, não acabou, claro, ainda tem que acabar. Vai, mano. Tem que trazer grama pra cá, aqui nesses pedacinhos assim, ó, vou fazer fonte de água, vou colocar água, tá ligado? Já coloquei as plantas que vão nascer. Beleza? Aquelas duas ali não nasceram, não sei porquê ainda. E a bonitona do TownCraft vai ser a planta central. Isso aqui eu fiz tudo em live e eu vou continuar em live, tá? Não vou fazer isso aqui em vídeo, vou mostrar pronto. Se vocês quiserem ver como é que a gente fez, é só colar nas lives lá na StreamCraft, galera. Aquele aqui! E aí, João? Que beleza, o cartógrafo tá aqui ainda, muito bom. Tá, a gente tem que fazer, galera, os crafting terminal, certo? Com o processor unit. Craft unit com o processor unit, se não me engano, é só pra melhorar a velocidade, né? Eu quero automatizar esses processors aqui, ó. O logic e esse aqui mesmo, o engineer. Tá aqui, ó, o engineer, logic. E tem esse outro aqui, ó, o calculation. Eu quero automatizar isso aqui, mas não aguento mais essas desgraças. Só que é, aqui, esse applied logistic, ele não está com as receitas novas. Ele foi modificado pra ficar igual a primeira versão, tá? O applied logistic 2, nesse modpack, tá? Modificado pra ficar igual ao applied logistic 1. Beleza? Então, essas coisas aqui, ó como é que faz. Usa esse negócio aqui, ó, esse cutting knife. Que é uma bosta. Porque esse cutting knife, ele precisa, ele usa um pra cada crafting. Aqui não, aqui você, aqui você tem uma barrinha pra ele, ó lá. Ele tem os usos. Mas se você colocar na receita, você precisa de um pra cada receita, velho. Entendeu? Que é chato. Por exemplo, se eu for pedir 10 engineers, ele vai precisar de 10 cuttings. Mesmo ele não usando. Vamos lá, vamos fazer aqui, deixa eu ver. Esse, esse de 40 aqui, é muito ruim. Beleza, calculation. Ó. Ele nem puxa, tá vendo? Quantos, quantos quer? Pra fazer o de 64? Não. 64. 64 precisa fazer esse cara aqui, né, velho. Que é caríssimo. Vamos fazer de 16 mesmo. Full de 4. A gente não vai usar muito craft o tempo todo. A ideia minha, é... Quanto que tá de parede aqui? Uma só? Não, a ideia é pelo menos fazer mais uma parede aqui. Ou mais uma parede aqui dentro. Aqui vai ter que ter duas paredes, galera. Porque senão vai ficar aparecendo o cabo, tá ligado? A gente vai colocar cabo pela parede inteira. Esses cabos aqui, ó. Pra colocar os painéis, colocar umas graças e tal. Aí a ideia é fazer assim, ó. Colocar um painel aqui. Aí ele vem... Aqui vai ficar os painéis principais. Os quatro. Aí vem um outro aqui. Brilha aqui, tá ligado? Fazer uma graça assim, nesse sentido. Vai ficar uma parede cheia de painéis. Vamos começar a fazer os painéis? Vai ficar legal? Beleza, galera. Aqui a gente só não vai fazer o fluid, tá? Porque o fluid a gente vai fazer em outro lugar. Vai parecer que tem vários painéis... Vários monitores, tá ligado? Depois, na hora que a gente cobrir, vai ficar legal pra caramba. Vocês vão ver. Vou puxar pra cá, ó. Esse cabo aqui, ele aceita... Eu tenho quase certeza. A gente vai tentar ligar ele aqui, mas eu tenho quase certeza... Eu tenho quase certeza que não dá pra pôr. Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos colocar só pra gente ver. A ideia é fazer isso, tá ligado? Puxar. Meio que... Escondido ali, ó. E aí ficar esses negócios assim, ó. Tá ligado? Que aí quando a gente colocar... Fazer um pattern aqui... Deixa eu ver como é que é o pattern. Vou fazer só um. Porque precisa desse hard, né? De class aqui. Que é chato pra caramba pra fazer. Ah, não. Dá pra fazer mais. Vamos lá. Dois, três... Três, quatro. Tá bom. E aí a gente vem aqui. Coloca eles aqui, ó. E vamos setar, por exemplo... Não, esse aqui não. Tá, vamos colocar aqui. Só que a gente vai trocar esse negócio aqui de dentro. Por... Por ouro. Ah, essa aqui é uma receita. Só que esse aqui também é por esse aqui. Por esse cara aqui. Beleza? Vamos lá. Craftão. Tá aqui, ó. Encode pattern. Vamos colocar aqui pra ver. Esse daqui é a interface. Esse daqui é a máquina que diz o que fazer. Esse aqui é o que faz. Vamos ver se a gente consegue pedir um. Tem um novo sistema. Aqui, ó. Ele crafta, tá vendo? Pode pedir um. Vamos lá. Ele vai falar que não tem silicon. Mas tá funcionando. Tá tudo funcionando esse sistema aí. A ideia é fazer essas coisas. Esse applied aqui, ele tá bem simples em comparação ao que é novo, tá ligado? E esses cabos aqui, talvez a gente troque ele pra cabos mais bolados. Mas não tem aquele negócio de canal. Não tem nada daquilo, tá ligado? É um applied diferenciado. Deixa eu tirar esse bloco site daqui. Ó. Vou colocar aqui no sistema. Beleza? E vou pedir pra fazer um desse aqui. E aqui, ó. Ele faz. Vai selecionar o computador automaticamente e tem todos os itens no sistema. Vai começar a craftar e vai aparecer lá. Mas foi tão rápido. Foi tão rápido que apareceu aqui rapidinho e já voltou pra cá. E agora a gente já tem a parada. Tá aqui, ó. Já tem. Tá? É isso que eu quero. Se você pedir um, ele vai fazer. Se você pedir dez, ele vai falar que tá faltando isso aqui, ó. É por isso que eu quero fazer dez desse. Porque ele usa e devolve. Aí vai ficar usando e devolvendo. Fazer dez desses certos quartos aqui. Tá ligado? Beleza. Agora já temos o sistema de craft. Esse cara aqui, ó. Ele é o patern. Ele é pra criar a receita. Beleza? É pra criar a receita. Inclusive, posso tirar esse cara aqui, ó. Vou esse aqui fazer mais uma. Certo? E aí a gente vai ter três receitinhas ali que é pra fazer esses caras aqui que é muito chato. É muito chato esses caras. Nossa senhora. Certo? Esse aqui é o terminal normal. E esse aqui é pra gente ver o que tem nas moleculares acendam. Eu tenho mais um painel que é pra ver ali. Eu vou ver se eu consigo fazer. Vamos tentar fazer aqui. Aqui, galera. A gente vai usar esse vibrante aqui, ó. Certo? Fazer alguns desses. E vai usar o vibrante. Porque o vibrante tem uma particularidade muito interessante. Tá ligado? Ó. Vou quebrar esse cara aqui. Eu vou pôr ele. Surpreendido, m****. Ui, caramba, que susto. Tá maluco? Tá maluco, bicho. Eu nem olhei pra tu. Eu nem olhei pra tu. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Ah. Sacanagem comigo, velho. Que bicho idiota, cara. Eu nem olhei pra ele, mano. Ah, que trouxa, velho. Olha aqui. Ah, pelo menos eu dou pra um negocinho. Caramba, velho. O que pode um bicho ser tão trouxa desse jeito nenhum? Eu nem olhei pra ele. Eu tava olhando pra cá. A gente vai colocar isso aqui em lugares específicos, tá? Pra ele não fazer esse negócio aí, ó. Ficar feio assim, ó. Tá vendo? Ele não conecta com os outros. Beleza, galera. Estamos aqui de volta. Porque eu preciso falar com vocês, mano. Tô aqui farmando as galinhas, certo? Depois eu cuido disso aí. Deixa eu só ver se tem aqui uma sementinha. Não, não tem. Bom, galera. Entre o começo do vídeo e agora, essa parte agora, eu fiz uma live, tá? Mas eu não fiz nada demais. Eu apenas continuei construindo aqui dentro. Já fiz aqui as coisas aqui, ó. Praticamente esse lado aqui tá acabado, né? Só falta fazer esse outro lado e talvez alguma graça no chão. Eu só fiz isso em live. Eu fiz a live mais pra farmar e construir, galera. Falta só fazer esse lado aqui, ó. A gente vai fazer. Só que eu tô sem XP. Além disso, vocês podem ver que tá bem mais claro o jogo, né? O jogo tá muito mais claro porque eu troquei a textura, galera. E tirei aquele amarelão que tinha da textura do Wills, cara. A textura do Wills é muito boa, muito bonita. Mas tem um amarelo chato. Os blocos ficam amarelados, cara. Tá ligado? Parece dente de fumante, tá ligado? Nada contra fumante, mano. Mas eu não curto não, mano. Se eu curto, aí tá bom, mano. Tudo bem, mas eu não curto não, tá ligado? Cara, e aí é o que é o seguinte. Eu acabei aqui, tá? Fiz aqui os nossos painéis. Que nem eu falei pra vocês que eu ia fazer. Esses caras aqui, eles não fazem nada, tá? Eles tão aqui como se fossem monitores desligados. Esse aqui faz. Esse aqui mostra o craft. É bem legal. A gente bota pra craftar e olha ali. Só que tem que botar um monte. Porque se coloca uma só, não dá nem tempo. E aí eu fiz mais quatro. Dessa daqui, ó. Mais duas. Duas de cada, né? E vou fazer só mais uma. Puxar pra cá o fio. Posso fazer só mais uma. Eu espero que não bugue. Tava bugando os cabos na... Deixa eu ver. Tá tudo normal. Aparentemente tá tudo normal, né, cara? Tomara que não bugue. Coloquei o Faithful, tá? Faithful que é a textura original do Minecraft, só que em HD. E coloquei o Dynamic Cells. Dynamic Skies. Que é o Cells Dinâmicos, tá ligado? E fica essas nuvens aí muito loucas aí. E não dá tanta interferência no gráfico, cara. E tirei aquele amarelão, ó. A água voltou a ficar azul. Azul, né? Porque o Dynamic Sky, ele só mexe no céu. A água tá azulzona, mas tá valendo. Eu não sei se eu vou ficar com essa textura, não. Talvez eu troque. Talvez eu tire o céu. E deixe só a Faithful. Que é bem bonita. Beleza? E agora a gente vai fazer a segunda parte do vídeo que eu queria mostrar pra vocês. É isso aqui, ó. Esse mod aqui, ó. Chamado Item Router. Certo? Vou explicar pra vocês. Já fiz ele tudo o craft deles. Vou mostrar tudo pra vocês desse mod. Que esse mod aqui vai ser o mod que vai pegar a XP pra gente da farm de Blaze, tá ligado? Ó. É tudo muito simples. Esse bloco aqui. Ó. Esse mod aqui é feito desse jeito. Tá? Muito simples. Muito facinho. Você faz seis Blank Modules. Tá? Ele tem o Template Framing. O que é isso? Template Framing. Template Framing. Isso aqui eu não sei o que que é, hein, cara. Devia ter visto. Certo? A gente tem aqui os Blank Upgrade, Argument Core e Blank Modules. Muito facinho. Tudo facinho. Tudo barato de fazer, tá? E aqui tem várias funções, várias funcionalidades que você coloca esse bloco. Esse bloco, ele não faz absolutamente nada, tá ligado? Ó. Tem um negócio aqui nele aqui. Vou tirar pra mostrar pra vocês. Esse aqui também tem. Tá? Eu vou tirar e vou mostrar tudo. Ó. Esse bloco aqui, ele não faz nada. Tá? Ele precisa de módulos e de upgrades nele pra ele poder fazer alguma coisa. Deixa eu dormir antes que nasça um monstrão aí, velho. Aqui a gente programa ele. Tudo isso daqui, ó. Dropper Modules, ele vai ficar com a habilidade do Drop. Flinger, ele vai jogar, ele vai cuspir item pra cima. Vacuum, ele vai ficar com a habilidade do Vacuum. Placer, botar bloco. Break, quebrar bloco. Beleza? É basicamente isso. E o que que você faz? Você tem que pegar esse cara aqui, que é o módulo de enviar. Clicar, acendo o módulo e clicar com o botão que você quer de qual pra qual. Por exemplo, eu quero que esse jogue pra esse. Então eu seguro o shift e clico aqui. Certo? Clico no que vai receber e clico aqui e coloco aqui, ó. Módulo. Tá ligado? E aí eu só jogo os blocos lá. Você clicou. Ele sabe que o bloco que vai mandar é esse, que ele tá nele. Ele vai enviar pra cá. Tá ligado? Esse aqui, ele já é um módulo de enviar. Então você não tem que clicar em quem vai enviar. Tem que clicar em quem vai receber. Porque quem vai enviar é onde você colocar. Saca? Não... Deixe se levar pelas flechinhas, tá? As flechinhas aqui não significa nada. Só vá pelo nome. E depois disso, você tem que configurar. Por onde que ele vai enviar? Aqui é uma espécie de filtros. Tá ligado? Você ignore NBT, ignore os encantamentos e tal. Aqui você vem, aqui tem todas as partes dele. Você vai jogar ele... Você quer que o item saia pela sua direita. Então você vai vir aqui, apertar o C e colocar aqui. Certo? E aí ele vai começar a enviar os itens. Ele tem o range dele, tá? Que é de 8. E ele pode ir até 16. Você pode colocar esse bloco até lá embaixo. Que ele vai enviar. E ele envia pra qualquer lugar, tá? Pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás. Ou em qualquer direção. Então, estamos explicando... Isso foi bem explicando, garotinho. Olha que legal. Eu tô com a cara no meio do efeito. Olha lá. Alestinógenos, mano. Transferiu tudo. Foi bem rápido. Vocês viram aí? 64 cobostones transferidas em menos de... Putz, cara. Sei lá. 15 segundos? Vamos lá. O que a gente vai usar, galera, é esses modules aqui, tá? As receitas são basicamente só misturar esse item com o que você quer que seja necessário pra ele usar, tá ligado? Esse aqui que a gente vai usar, por exemplo, é só pegar esse blank e colocar com vidro e com bucket, por exemplo. Vacuum é só fazer isso aqui. Qual mais? O do XP é só fazer esse argument core que é só misturar o upgrade com o módulo. Aí a gente faz isso aqui. Deixa o cara aí, tá? A gente não vai usar ele agora. Vamos deixar tudo aqui, as coisinhas guardadas aqui. As coisas aqui que a gente vai lá pro Nether. Cara, quando você quer que venha, não vem, velho. Tô fazendo um esquema aqui, ó. Fico aqui. Deixo assim, nesse modo aqui, ó. Assim, mais ou menos assim, ó. Que eu consigo ver aqui, tá ligado? E fico assistindo o vídeo. Quando aparece algum, eu vou lá, surro o peito, surro o peito aqui, ó. Tome. É que esse negócio aqui aí, galera, pronto. E tunha! Temos a nossa Tier 5! Ae, cadanga! Tá cheio de bicho lá fora, lá. Eles estão spawnando aqui fora. Ficou mal feito isso aqui, eu sei. Mas foi o que deu pra fazer, cara, com os bichos atirando em mim. Vamos voltar pra casa agora, galera. E aqui a gente vai colocar... Beleza, tá funcionando aqui dentro, né? Acho que tá travado aqui. Vamos, deixa eu fechar aqui. Ae, beleza, 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 beleza. Calma, 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 calma. Nossa, galera, é muito... É muito bicho, galera. Meu Deus, cara. Nossa. Esse spawner, ele spawna muito bicho, galera. Muito bicho de uma vez só, velho. Ai, meu Deus. Fome. Fuma. Pronto. Vamos colocar aqui. Não, esse aqui. Esse cara aqui. Nesse caso aqui, a gente vai precisar do vácuo, tá? Eu não tenho. Depois vou colocar aqui a nossa... A nossa turtle pra ficar quebrando aqui as coisas. A gente vai programar esse cara aqui, ó. A gente vai colocar aqui o upgrade de fluido, tá? Vamos colocar o vácuo. E dentro do vácuo, colocar isso aqui, que é o XP. A gente tem alguns módulos aqui, ó. A gente vai deixar esse bottle of enchente. Depois a gente vai colocar as poções, né? E aqui a gente vai colocar esse fluid mod. E aqui vai colocar... Não, não vai colocar. É. Vamos fazer só isso aqui, só. Não vamos colocar posição nenhuma, porque a gente não tem nada pra pôr aqui, tá ligado? A gente vai colocar um tanque aqui e colocar aqui do lado. É. Do lado dele. Aí ele ia jogar o fluido dentro do tanque. A gente vai fazer isso, mas não agora, tá? Porque ainda falta o vácuo daqui pra pegar os itens. Né? E põe o vácuo aqui, cara. Pra poder botar esse módulo. Ah, como eu queria um simples Enderman, velho. Mas eu não vou procurar um Enderman agora. E agora a gente coloca a nossa Turtle. Beleza. E dá um Suspé Farm. Bom, tá funcionando. Agora aqui eu não sei se vai funcionar. Vamos ver. Fechei já, vamos ver. Ah, elas estão matando, estão matando, estão matando. Tá pegando o Bottle. Haha, agora a gente tem Bottle of Enchanted. Hahaha. E aí a gente pode... Uuuuuh. Tomando. Jogando pro santo. Hahaha. É. Bom. Deu certo, galera. A gente tá agora ligou aqui de novo. Pelo visto, toda hora vai ter que escrever o programa, tá? Escrevi o Xp Farm, mas não funcionou. Yes. 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 Science, bitch. Mas enfim, galera. É isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esse vídeo demorou três dias pra ser feito. Entre eles, duas lives. Certo? E as coisas da Minecraft vai começar a ficar mais difícil agora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clica no gostei, galera. Deixe o seu joinha, que é muito importante. Se inscreva no canal. Acompanhe a gente nas lives lá na StreamCraft, galera. De terça a sexta, às sete horas da noite. Certo? É muito divertido. Muito bacana. E é nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.